Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ei! Nenhum abatido! Mas como vocês precisam que estão vivos? Mande todas as equipes de ataque ao Setor 3 para aniquilá-los antes que eu presta minha paciência! Desista, Lombard! Não pode vencer! É! Continue assim! Não! Ih, rapaz! Melhor achar alguma lana da tecnologia! Teste, Lombard! Vá, um controleiro galáctico! Vamos matá-lo! Vá, um controleiro galáctico! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t no território dos teus. Tchau. E aí, rapaz, sem unhação. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Já fiz muitas coisas difíceis na minha vida, mas de longe a mais difícil é tentar dizer a palavra terapatoide dez vezes rápido. Acho que é impossível. Terapatoide, 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 terapatoide. Tá vendo? E aí Você achou uma das minhas armadilhas de telepatóides Você precisa soltá-lo para coletar seu cérebro E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?